Infelizmente, chegou o dia de votar essa matéria que não atende às urgências desse momento, não atende às demandas do povo brasileiro num momento de grave crise sanitária, num momento de fome, de desemprego. O que estamos votando nesse momento, infelizmente, é um PL que tem como principal objetivo a insulação de grandes posses irregulares e, sim, facilitar o perdão de dívidas e o pagamento de dívidas para infratores ambientais. Não faz sentido, senhores e senhoras, votar essa matéria nesse momento e, por isso, o pessoal pede a retirada de pauta. A gente vive, quem se preocupa com a natureza e que entende que somos parte dela, a gente vive um momento de fenômenos climáticos extremos. A gente está falando, no mundo todo, de incêndios nos Estados Unidos, de enchentes na Itália, do frio que chega de forma avassaladora no Brasil, de desequilíbrios que interferem em novas safras. Estamos falando da ampliação, do agravamento da crise hídrica no Brasil. Portanto, qualquer matéria que possa ampliar o desmatamento, e essa matéria é, sim, a possibilidade de floresta ser derrubada, a gente tem que interromper, senhor presidente. Abril de 2021 foi a maior série histórica de desmatamento do último período e parte desse desmatamento são áreas cobiçadas por grileiros. Este PL, ao contrário do que se diz, que é para facilitar a regularização de terras, acelerar a regularização de terras, é para legalizar grilagem, senhores e senhores. Ainda mais num momento que a gente entra, a deputada Joênia deve estar nos escutando, no agosto indígena. Essa pauta é uma afronta, atinge diretamente terras que não estão demarcadas. Aliás, é o objetivo desse governo não demarcar mais terras nenhuma, já disse Bolsonaro, lá na sua campanha, atinge terras quilombolas, atinge territórios de comunidades tradicionais, fomenta o conflito nesses territórios. Já há uma legislação robusta para regularizar pequenas ocupações. Não é verdade que precisamos de mais uma lei para efetuar e acelerar essas regularizações. A gente precisa de investimento no INCRA, em órgãos públicos, que são órgãos para fazer esse serviço público. Está em jogo a destruição das florestas e da natureza.